Precisão nas manobras, velocidade e muita técnica para não perder o controle da direção, mesmo embaixo de chuva. No treinamento, os condutores socorristas são orientados sobre como agir em situações adversas. Instrutores do SAMU do Distrito Federal, referência nesse tipo de atuação, são os responsáveis pelas aulas que acontecem no Parque de Exposições de Divinópolis. A gente focou bastante esse ano em deslocamento e segurança da cena. Então, todas as táticas, todas as técnicas que nós usamos nesse treinamento estão focadas nisso. Em deslocar para o local da ocorrência com segurança, mais rápido possível com segurança, e fazer uma segurança de cena minimamente segura para a equipe trabalhar em segurança. Cerca de 200 condutores socorristas que atuam nas bases do SAMU da região participam do treinamento. As aulas acontecem ao longo de toda a semana. Eles têm a oportunidade, dentro de um ambiente controlado, fazer simulações realísticas mesmo de situações que podem acontecer durante os atendimentos. Então, aqui eles fazem estações de frenagem, estações de manobra, de tomadas de curva, onde ali eles têm a oportunidade de errar, né, para que na rua esses erros não possam acontecer. A Coordenadoria dos Serviços Móveis de Urgência, da Secretaria de Estado de Saúde, acompanha o treinamento em Divinópolis. A gente está muito feliz de estar aqui, né, averiguando essas atividades educacionais por dois motivos. O primeiro é que, capacitando condutores, a gente tem uma redução de tempo-resposta. Isso para a vítima, né, para os pacientes, é, assim, importantíssimo. E o segundo é que, qualificando condutores, prestando atenção na utilização do recurso, a gente reduz custo. Então, tem uma eficiência aí do recurso público e a gente está acompanhando bem de perto isso. Esta é a quinta edição do treinamento para os condutores socorristas do SAMU. Cristiano atua em Pará de Minas e participou de todos os eventos. A gente precisa ter uma agilidade, mas, porém, uma segurança, tanto para a nossa equipe, o paciente e também a população no geral.